É mais reto, não é? Dá pra ver, ó, tá filmando ali, ó. Não é reto, não é reto. Não é reto. Vem aqui, ó. Não é reto, não. Eu parei aqui, ó, ela ficou filmando, eu coloquei de frente e engatei a primeira, ó, marcha. Fui embora. Fui sozinho, aí o carro se filmou pela cidade. Se ele sobe, você vai vir em cima. Se ele sobe, você vai vir em cima. Ele tá indo embora.